Sobrevivente 12 de novembro, o russo governo atuaria em monumento ao Massacre Santa Cruz, Rodigno. Sobrevivente 12 de novembro, o Massacre Santa Cruz, Rodigno. Sobrevivente 12 de novembro, o Massacre Santa Cruz, Rodigno. Sobrevivente 12 de novembro, o Massacre Santa Cruz, Rodigno. Sobrevivente 12 de novembro, o Massacre Santa Cruz, Rodigno. Sobrevivente 12 de novembro, o Massacre Santa Cruz, Rodigno. Sobrevivente 12 de novembro, o Massacre Santa Cruz, Rodigno. no resistência juvenil e cidade Itacar conta a história do Angari a rua que diz amo o Papa João Paulo minha visita Celebração no 12 de novembro Tinané, a rua Missa agradecimento à Igreja de Motel no Afon Missa continua a processão para se meter o Santa Cruz sobre Tau e Funan Abraão Ambral, Xiamen